Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Eu sou o Osmar Cola e olha só, chegou algum momento que você queria trocar o toque do seu celular e aí pensou, bah, onde é que eu vou achar um toque maneiro, um toque legal pra colocar no meu celular e vou ter que baixar na web, daí fazer o recorte, como que eu vou encontrar um toque legal com o meu celular? Bom, fica aí comigo que eu vou te mostrar como usar um aplicativo. Você vai baixar um aplicativo bem fácil, bem simples, que ele vai te fornecer muitos, se mais muitos toques pro teu celular. Olha só, pessoal, eu já vou gravar aqui a tela do meu celular pra poder mostrar pra vocês então qual é o aplicativo, como é que ele funciona e tudo mais e já vai se inscrevendo no canal, tá? Já vai se inscrevendo aí no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos que aqui a gente sempre faz. Se você gosta de marketing digital, redes sociais, tecnologia, muita coisa bacana aí, então se inscreve, tá? Vamos lá então, vamos lá, vamos gravar aqui a tela pra eu mostrar qual é o aplicativo, tá? Muito bem, pessoal, já tô com o celular aqui do lado, então você já pode tá vendo ele aí. Eu vou vir aqui nas últimas aqui, tá aqui ó, toques para celular, tá? Deixa eu ver até aqui ó, toques para celular, deixa eu até ver se... Eu vou deixar o nome na descrição do vídeo, tá? Mas você vem na Play Store pra procurar ele fácil, coloca ali ó, toques para celular, tá? Coloca ali e vai vir, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, eu instalei esse aqui ó, o terceiro aqui ó, toques para celular grátis MP3. Eu coloquei esse daí, tá? Então olha só, vamos lá de novo nele. Cliquei em abrir aqui ó, propaganda. E pronto, abri ele aqui, aqui sim, muito fácil pessoal, aqui vocês podem ver aqui ó, os meus downloads, o que que tu já baixou, eu já tenho uma aqui que eu escolhi, né? Um toque pra mim, você vem então novamente aqui, solicitar um novo toque, redefinir o toque de todos, você faz tudo pelo aplicativo, isso é bem bacana, tá? Aqui tem as políticas de privacidade, compartilhar o aplicativo, tá? Beleza. Então você vem aqui ó, solicitar um novo toque, se você quiser ó, você pode colocar aqui ó, nome da música, cantor, tal, e-mail, e aí o pessoal vai te enviar, tá? Aqui ó, você clica em enviar pra ele aparecer o toque ali pra você, ó que bacana. Mas se você não quer perder tempo, se quer procurar um toque aqui ó, vou colocar aqui o que, você pode colocar aqui em pesquisar, vem várias opções pra você aqui ó, como ó, algumas coisas aqui com os nomes, né? Já algumas sugestões pra você escolher como toque, mas também você pode digitar aqui, vou colocar o mesmo nome que eu tinha colocado antes aí. Então coloquei o nome do cantor e tal, né? E aí já vem várias músicas aqui, e eu posso então de repente clicar aqui do lado do que eu quero, colocar aqui, e eu já posso ouvir, né? Posso ouvir e definir também como toque. Não vou deixar tocar por causa das diretrizes do YouTube, tá? Ah, então não vou deixar tocar o som, mas você poderia clicar aqui, adicionar aos favoritos, pra depois você decidir se quer isso, as definições, e você baixa aqui a música. Então você clica aqui em baixar, e depois já pode estar ativando, tá? Depois, todos que você baixou, você pode ficar baixando vários, montem aí pra você, e depois você vem aqui nos meus downloads, e escolhe aquele que você quer, clica aqui do lado, pronto, e você coloca aqui ó, definições, e define aonde você quer que toque, como o seu toque primário, o seu toque principal de chamada, qual que é o toque que você quer que seja esse toque aqui, tá? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, dos toques aí que você pode encontrar agora pro teu celular, tá? Não vai ficar sem toque nenhum, você vai poder escolher o seu cantor, sua música preferida, pra colocar como seu toque principal no seu celular, tá? Quero deixar o convite pra vocês, rola um pouco abaixo aí, e lá embaixo tem vários vídeos sobre programas que podem ajudar você a vender e divulgar produtos, tá? Se isso te interessa, faz sentido pra você, só desce um pouco abaixo, ali na descrição do vídeo, tá? Também tem ali minha lista pra você participar e receber conteúdo gratuito por e-mail, tá? Então se você quiser participar, tem uma lista ali embaixo, tem minha lista, participa, clica lá. Beleza pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho